Ó, três levadinhas para o É Preciso Perdoar. A da introdução é bem simples. Aliás, ela me deixa na dúvida se nessa música nós temos dois ou quatro tempos. Olha aqui, ó. Um, dois, um. Eu puxo as quatro e só as três. Um, dois, um, dois. Certo? Um, dois. A segunda é a clássica bossa nova. Ela é assim, ó. Um, dois. Um, dois. Ok? E tem um terceiro jeito. Eu acho que... Eu chamo ele de antecipado, porque é como se ela tivesse dois mais dois tempos, mas formando quatro. Olha! Um, dois, três, quatro. Um, dois, e três, quatro. Eu acho que era isso que ele ficava, o João Gilberto, né? Fazendo o dia inteiro no apartamento fechado, descobrindo qual pedacinho ele ia usar, qual jeito de tocar. E aí, vamos tentar, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau.